Vamos lá, vou começar a ler então. Pergunta da Karina. Autista, 6 anos, nível 3. Apresenta comportamento de autoagressão, morde a si mesmo quando contrariado, frustrado e busca arranhar e morder quem está próximo. Muito bom, Karina. Então, nível 3, para ficar claro para todo mundo, é um nível de comprometimento mais severo. É quando é uma criança que precisa de muito apoio, muita terapia, muita intervenção e que mesmo com muito suporte, ainda assim não consegue ter autonomia e independência, precisa da gente o tempo todo. A gente está falando sobre um comportamento muito primitivo, muito instintivo, sobre um comportamento que precisa de várias funções cerebrais para ser impedido, para ser bloqueado. A gente precisa de muito funcionamento do lobo frontal, que é a última área a ser desenvolvida do cérebro para trazer controle, maturidade, filtro, do comportamento impulsivo, autocontrole. Então, a gente está falando de uma área do cérebro que é a última a se desenvolver. E isso em todas as crianças. Tem vários artigos mostrando que se desenvolve só depois dos 20 anos de idade que termina de completar esse amadurecimento completo. Como é uma criança de nível 3, a gente tem mais dificuldades no cérebro todo do que já se teria normalmente. Então, a gente vai precisar ensinar para ele alguns comportamentos de uma forma binária, sim ou não. Pode ou não pode. A autoagressão, morder a si mesmo, também tem relação com o baixo limiar de dor. Então, as crianças autistas, como têm alterações sensoriais, e têm todas essas alterações no cérebro, como é nível 3, muito provavelmente têm deficiência intelectual associada. Então, tem um funcionamento dos circuitos do cérebro todo alterado. E uma das coisas que a gente tem, comuns no autismo, é a percepção de dor alterada. Então, a criança, ela não é modelada, ela não é impedida pela própria dor, porque todos nós fazemos comportamentos de raiva, de ataque, mas a gente é controlado pela nossa própria dor. Um agravante nos autistas é que, como eles não sentem tanta dor quanto outras pessoas, a gente não tem esse freio, esse limite do próprio feedback ambiental que causa uma reação de dor. Então, são crianças que têm mais predisposição, além de ter todas essas áreas atrasadas, a dificuldade da maturidade, ainda tem também essa pouca reação de dor, o que faz com que eles acabem fazendo mais desses comportamentos. E quando eles fazem esses comportamentos, geralmente quem está em volta se angustia muito. Se angustia, vai lá e muitas vezes cede ao que essa criança quer. Isso é comum de acontecer. E aí, o que que acontece? O cérebro dessa criança associa, ah, ok, quando eu me mordo, quando eu me bato, quando eu bato a cabeça em algum lugar, eu consigo alguma coisa do ambiente boa. Lembrando que ele não está sentindo tanta dor. Então, o efeito ruim é menor do que o efeito bom que ele acaba ganhando do ambiente. Então, a primeira coisa, Karina, que a gente precisa tomar cuidado é em como está essa reação das outras pessoas e do ambiente quando ele faz esse tipo de comportamento. Será que ele está tendo ganhos? Será que ele está conseguindo coisas? A segunda coisa que a gente precisa entender é é uma criança que está fazendo isso por desespero, porque ela não conseguiu nenhum outro recurso para conseguir se comunicar. A gente não está conseguindo acessibilidade a essa criança. O problema do autista é justamente acessibilidade à comunicação social. a fala. Então, em outras deficiências, como, por exemplo, um cadeirante, ele precisa de rampa para chegar em um lugar. Ele não vai conseguir acessar se ele não tiver esse recurso. Um deficiente visual não vai conseguir acessar uma informação se ele não tiver alterações táteis para conseguir identificar. O autista não vai conseguir se comunicar se ele não tiver acessibilidade a essa comunicação. Aí, o que ele faz? Ele arruma outras estratégias como essa, por exemplo. Então, para a gente melhorar isso, a gente precisa fazer um conjunto de estratégias. Primeira coisa é essa, é a gente ver se ele está se comunicando e se ele está se fazendo entender as outras pessoas se ele está conseguindo ganhos do ambiente fazendo isso. A segunda coisa é parar de dar esse retorno quando a criança faz isso e colocar outro tipo de comunicação no lugar. Então, não adianta só a gente tirar, a gente não dar, a gente bloquear, a gente conter essa criança. A gente precisa também dar uma outra possibilidade dela se fazer entender. Melhores maneiras, comunicação alternativa, aumentativa. Então, a gente precisa de uma equipe de fono e psico que façam com essa criança as formas de se comunicar através de troca de figuras. Uma criança autista, ela não é incapaz de se comunicar. Essa criança, ela tem dificuldades e ela precisa de pessoas em volta que encontrem essa rampa para ela acessar a comunicação. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ajudar ela a ter alternativas incompatíveis, alternativas que não esse comportamento. Faz sentido? E uma outra coisa que pode ajudar nesse limiar de raiva quando ele é frustrado e contrariado é também medicação. Sim, sem dúvida. Então, o que que acontece, né? Bem como a Maíra explicou, se uma criança pequena de dois anos que não está no espectro, qualquer criança bem pequena, como ela não sabe falar, como o leque de possibilidades dessa criança conseguir se comunicar, conseguir o que ela quer, né? É muito pequeno, de uma criança pequena, é muito comum para todas as crianças nessa idade de dois anos, essa criança morder, essa criança arranhar, essa criança querer bater. Só que o que que acontece? num desenvolvimento típico, essa criança vai conseguindo ter outros repertórios, outras possibilidades de autorregulação emocional que vão se dando por esse desenvolvimento do cérebro e também de comunicação e interação com as outras pessoas. O que que acontece? Uma criança nível 3, ela chegou aos 6 anos com poucos repertórios, então é muito importante, sempre isso é o que é o mais importante, a gente desenvolver repertório nessa criança, tanto de autorregulação, que isso vai, inclusive, da maneira com que ela vai copiando e absorvendo do jeito que as pessoas lidam com as coisas dentro de casa, e também de comunicação, e como o cerne do autismo são dificuldades de comunicação social, muito importante a gente usar todas as ferramentas que a gente tiver para essa criança aprender a se comunicar. Então, conforme ela aumenta o repertório, ela vai diminuindo a necessidade tanto de estereotipias quanto de comportamentos disruptivos dessa forma. Agora, o que que acontece? Para as crianças com autismo é bastante difícil, né? Então, esse sinal de ela estar se mordendo, de ela estar batendo, é um sinal de sofrimento psíquico. Então, o que que acontece? Tem saído um vídeo ontem no YouTube, né? Que a gente fala a respeito da... Sobre medicação, e eu explico bem a questão da risperidona, né? O uso de uma risperidona, por exemplo, a risperidona, o que que ela faz? Ela regula a maneira com que a dopamina age no cérebro dessa criança. E a dopamina, ela está relacionada com duas coisas diferentes. Uma delas é a questão da recompensa, e outra delas é a questão da raiva. Então, quando a gente modula o funcionamento da dopamina em regiões relacionadas à raiva dentro do cérebro, a gente faz com que no momento da frustração, essa raiva não seja tão alta, não seja tão elevada. Então, a criança, por exemplo, que está se mordendo, ela está se mordendo porque ela está tendo uma emoção de raiva frente a uma frustração. Se a gente usa uma medicação para modular essa questão dopaminérgica dela, ela vai sentir raiva com menos intensidade e, portanto, vai ter menos esse ímpeto de morder e de bater. Então, é muito importante crianças que estão nessa situação serem medicadas. Além disso, a gente tem que ver muito como é que está a qualidade do sono dessa criança, se ela está dormindo bem. Muitas vezes, a gente precisa usar melatonina nas crianças, precisam conseguir com que elas durmam melhor à noite. Então, o uso da medicação num quadro como esse é muito importante. que ela t�발 não é do pode ser morto que você pode encontrar 1990 mas não aqui em algum ? Legenda Adriana Zanotto